O Edson se trata de um novo índice que vai medir a satisfação dos moradores aqui da região em relação aos serviços públicos? Exatamente. Nossa ideia e o nosso objetivo é esse. É de três em três meses estarmos avaliando esses principais serviços que o município tem, como educação, saúde, segurança, iluminação, coleta de lixo, limpeza pública, enfim. São por volta de 16 serviços públicos avaliados, que nós pretendemos de três em três meses estar valendo para que a população possa ter essa memória histórica desses índices. É um trabalho regional envolvendo o aglomerado urbano de Piracicaba. Exatamente. São 12 cidades escolhidas dentro do aglomerado, são as maiores cidades do aglomerado urbano de Piracicaba, para que a população possa, além de saber como está a sua cidade, que ela possa ter essa visão ampliada. Porque muitas vezes esse serviço não está bom em seu município, posso até citar a saúde, por exemplo. A saúde pública não está boa aqui em Rio Claro, mas quando você analisa de um modo geral, ao redor da nossa região, do aglomerado de Piracicaba, você percebe também que tem muitas outras cidades que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Então o nosso objetivo, quando a gente coloca a cidade de Rio Claro, por exemplo, dentro de um contexto ampliado de região, é mostrar justamente isso. Poder oferecer à opinião pública outras ferramentas para ela analisar o seu município. No caso, a gente sabe que esse índice interessa, logicamente, aos administradores públicos, prefeitos, secretários municipais, mas também ele pode ser de grande utilidade a quem faz o planejamento das cidades, a questão dos empresários que prestam serviço às prefeituras. A gente tem hoje vários serviços terceirizados, em Rio Claro nós temos a coleta de lixo, nós temos a saúde, então ele é um índice também que vai atender a essas empresas para que elas possam também buscar uma melhoria dos seus serviços. Com certeza. Carla, o nosso foco é realmente esse tripé que você acabou de citar, que são os gestores públicos, prefeitos, vereadores, secretários, os secretários responsáveis por essa pasta, os profissionais do setor privado que trabalham em conjunto com os gestores públicos, então, exemplo, coleta de lixo, um dos exemplos, coleta de lixo, transporte público. Normalmente são feitos por empresas privadas. Só que quando que você teve um índice disso? Como é que você sabe o andamento? Está tendo melhoria? Essas empresas estão realmente oferecendo um trabalho de boa qualidade? O que é boa qualidade? Então, esses elementos passam todos a serem abordados no trabalho da Indisat. Porque a gente quer gerar, nós queremos ser esse indicador para a opinião pública. Então, o nosso foco é um tripé, realmente. É o gestor público, esses empresários responsáveis por esses serviços públicos, e a opinião pública. Porque a gente acredita que ela vai ter o benefício disso. A Indisat surge, nesse momento, até conturbado do país, onde há uma necessidade desse aprimoramento. Não dá mais para esses gestores, seja público ou privado, tratar os serviços públicos simplesmente como algo, como um contrato qualquer. Não. Do outro lado da ponta desse contrato, existem pessoas. Existe um trabalhador que precisa desse ônibus para chegar ao seu local de trabalho. Existe uma mãe que se interessa, sim, pela qualidade do ensino que o filho está recebendo. Uma mãe que se interessa pela qualidade da merenda escolar que o seu filho está recebendo na escola. E a Indisat surge para como que dá um tom, dá um padrão de análise. Lógico, uma análise isenta. Nós não temos intenção nenhuma de deixar esse ou aquele melhor. Tanto é que esses índices são abertos. Porque, normalmente, tem muitos institutos de pesquisa que trabalham assim. Bom, você está em primeiro. Se você não me pagar, outro vai estar em primeiro. Então, tem sempre o primeiro, aquele que está pagando. A Indisat não tem esse propósito. Trabalha na credibilidade, na seriedade desses levantamentos. Bom, só na parceria nossa com a nossa cidade tem 24 anos. Exatamente há 24 anos, apesar da Indisat ser uma empresa nova, ela tem uma origem já no Centro Abril de Pesquisas. Que o nosso ouvinte já conhece devido às pesquisas eleitorais. Exatamente, de muito tempo atrás. Eu trabalho com pesquisa, minha vida toda. Desde a época de faculdade, no segundo ano da faculdade, quando nós montamos o Instituto de Pesquisa Centro Abril. Quer dizer, é uma vida toda dedicada a essa confiança, a essa credibilidade. E agora a Indisat veio para coroar esse trabalho, onde muito daquilo que nós entregávamos para o gestor ficava na gaveta. Os prefeitos, os empresários recebiam esse trabalho, aquilo dava-se uma olhada e aquilo que ficava embaixo da gaveta, e nós não víamos, na maioria das vezes, um resultado efetivo daqueles números que nós mostrávamos. Agora não mais, cara, porque agora esses números são públicos, a opinião pública vai ter um instrumento, uma ferramenta, para poder avaliar o início de um governo e um término de um governo. A opinião pública, eu espero, daqui 20 anos, ela vai ter o histórico todo da saúde de Rio Claro, como vai estar, da educação de Rio Claro, como vai estar. Então, isso que está sendo construído agora, não é pedido. Daqui 20 anos, quando você olhar, você vai falar, nossa, olha em 2018, no governo do Juninho da Padaria, por exemplo, olha a segurança pública como estava, olha no governo X do próximo prefeito como foi, olha do governo Y, daqui 10 anos, outro prefeito vai estar, e a opinião pública vai poder cobrar e elogiar, porque não só para criticar, serve esse trabalho nosso. Tem um lado bom também, os dados positivos. Tem um lado bom para olhar e falar, nossa, olha como o prefeito assumiu a educação, estava com 600 pontos, por exemplo, agora ele está entregando esse trabalho com 800 pontos, quer dizer, houve melhoria, a opinião pública, a opinião, a população em comum, está mais satisfeita com esse serviço. Então, a IndySat veio para ajudar a orientar esse planejamento dos governantes, porque isso, Carla, eu vejo que é uma palavra fundamental para entender o nosso trabalho, planejamento. E os prefeitos que não têm esse planejamento, vai até um recadinho para eles, comecem a ter, comecem a cuidar disso, faz toda a diferença, Carla. Só que como é que você pode planejar? Qual é a base de qualquer planejamento? Tem dois pontos principais de qualquer planejamento. Onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, como estão hoje esses serviços? Nós estamos oferecendo isso, nós estamos mostrando para esses governantes como é o marco zero do trabalho deles. Como é que esse trabalho está começando? E daqui a três anos, dois anos e meio, quando eles estiverem terminando os seus primeiros mandatos, muitos, eu acredito, que vão querer continuar na política, eles vão ter essa marca histórica. Agora, o Jornal Cidade é o parceiro aqui na região da IndySat para fazer essa divulgação desses dados. Nós já fizemos o primeiro lançamento no domingo, na edição impressa, e agora, no próximo domingo, nós já vamos trazer informações a respeito da educação. Educação vai ser o nosso tema de lançamento. Educação Pública Municipal. Vocês vão ter o ranking, praticamente, as melhores, e vocês vão ter boas surpresas. Tem prefeitos da região aqui que estão muito bem colocados, são prefeitos que vêm se destacando. Destaques aqui na nossa região. Destaques na nossa região, na região que o Jornal Cidade atua e que a rádio atua. Destaques na nossa região. Destaques na minha região. Destaques na minha região. Obrigado.